A cidade do Recanto das Emas recebeu hoje a visita da deputada distrital Liliane Roriz, numa forma de aproximação entre a Câmara Legislativa e a comunidade local. A deputada visitou algumas instituições, uma delas foi a Agência do Trabalhador. Confira a matéria com Alain Vida Nova. Ok, Jornal Fala Brasília, aqui na TV Supernova. Hoje nós estamos na cidade do Recanto das Emas, andando em alguns setores da cidade, juntamente com a deputada distrital Liliane Roriz, que veio fazer uma visita informal, conhecer alguns problemas, dar soluções na cidade, ajudar em parceria com a administração local, algumas coisas da cidade do Recanto das Emas. Liliane, a gente da TV Supernova agradece até por estar fazendo um trabalho diferenciado na cidade do Recanto das Emas. E quais são os locais que você vai visitar hoje? Quais são as demandas da cidade, junto com a administração local? Olha, Alain, muito obrigada pela oportunidade aqui na TV Nova. Fico muito feliz. É sempre muito importante a gente se comunicar com as pessoas da cidade e dizer o quanto a gente tem se esforçado, juntamente com o administrador, Major Ávila, o Fábio Ávila. Então, o que a gente pensa hoje é se aproximar da comunidade. Nós sabemos que tem muitas coisas que são importantes para serem cuidadas. A cidade meio que estava abandonada, muito lixo nas ruas, mas o administrador já fez uma super tarefa junto com o vice-governador Renato Santana e também o governador Rodrigo Hollenberg, também nessa ação em conjunta para melhorar a cidade como um todo. Primeiro pensou na limpeza pública e agora, que só apenas um mês que tem de administração, agora rever o que está em cada localidade, ouvir a comunidade. Nós já fomos em vários lugares aqui na cidade que precisam ser reativados. A administração, passei um bom período na administração, conversando, discutindo alguns problemas. E a ideia é essa, é aproximar a Câmara Legislativa do poder das pessoas, é o poder público juntamente com a comunidade. E juntamente aqui também com o administrador e aqui com a cidade de Recanto das Emas. Para você, então, essa nova gestão, mais quatro anos em diante, é uma gestão diferente? É mais aproximado o trabalho do deputado distrital, da Câmara Legislativa com a comunidade? Com certeza, né? Nós já estreamos isso na rodoviária, a Câmara nas ruas. E aí a gente também quer estender ao que é o Recanto das Emas em todas as cidades do Distrito Federal. Mas eu acho importante que se coloque a Câmara Legislativa, se coloque à disposição das cidades do Distrito Federal, todas as cidades do Distrito Federal. E na questão, se você vai enfrentar com certeza demandas nesse início de trabalho, nesse início de gestão, está preparada para enfrentar e ter uma resposta à altura para a comunidade? Claro, assim, espera. A gente sabe que o governo está passando muitas dificuldades, né? Tem problema de caixa, de ajuste financeiro que tem que ser feito, né, Alain? Então, assim, não depende só da gente, depende de um conjunto de coisas que estão acontecendo, né? É como o dinheiro não brota, né? Não tem penca de dinheiro, não tem árvore de dinheiro. Então, a gente tem que entender que as coisas têm que ser com calma, com cautela, que aos poucos a gente vai colocando a cidade no eixo novamente, né? A gente sabe que tem muito desafio, as pessoas querem ir para ontem, mas, nesse caso, não tem muito o que fazer. Nós temos que esperar, porque só agora as coisas vão começar a andar no Distrito Federal. E aqui no Recanto também. Acabou, deputada. Muito obrigado pela entrevista, tá? TV Supernova e Jornal Fala Brasília, direto da cidade do Recanto das Emas, para vocês. Tchau, tchau.